E aí, mitou? Zicou? Como você foi nessa rodada? Comente aí embaixo para o JD saber aqui. Mas antes disso, fala comigo, seu mito! Tudo certinho, tudo belezinho? Espero que sim. Estamos aí agora na trigésima primeira rodada, sim, trigésima primeira rodada, reta final. E aí, quantos pontos você fez nessa última rodada? Quero saber. Agora a gente vai analisar essa trigésima primeira rodada, detalhar um pouquinho dos confrontos e também falar sobre arbitragem, SG e trazer um time para você estar mitando nessa rodada. Então, não se esqueça antes, por favor, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, like, like para o JD aqui que engrandece o nosso serviço e o nosso trabalho. E, claro, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, entre os amigos, que o JD aqui agradece muito. Então, chega de resenha e bora lá para a gente definir logo esse timaço do JD. Então, vem com o JD! Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo, mitos ao canal, JD do Cartola. Eu sou o JD, que é administrador desse canal. E, claro, né, correria total para cartoleira. Galera, cartoleira não tem folga, né? Agora é vídeo atrás de vídeo, é time atrás de time, ainda mais quem tem mais de 3, 4 times para estar escalando. É uma correria danada, mas bora lá escalar aí nessa rodada 31. E eu já quero trazer para vocês aí uma análise de arbitragem. Esses são os confrontos que a gente vai ter nessa rodada 31. E eu quero trazer para vocês aí 3 confrontos que têm probabilidade de pênalti conforme a arbitragem. Então, é entre o jogo Flamengo e Santos, tem uma probabilidade bem grande de pênalti aí. Então, aí eu destaco aí um Pedro, né? Se tiver no jogo aí o Gabigol, obviamente. E, no lado do Santos, aí o Marcos Leonardo. Outro confronto interessante para a questão de pênalti é entre Atlético Mineiro e Fortaleza, tá? Então, Atlético Mineiro a gente tem o Hulk e o Lucero pelo lado do Fortaleza, né? Caso o Lucero não tiver, for o reserva, o Thiago Gagliardo ali também bate pênalti. Assim, no lado do Atlético Mineiro a gente tem um Paulinho que provavelmente vai pedir bola caso o Hulk não bata o pênalti, né? É o cara homem gol ali dessa arena MRV. E também um terceiro confronto que é entre São Paulo e Cruzeiro, né? A probabilidade de pênalti também é um pouquinho menor do que os dois primeiros que eu comentei. Então, ali a gente tem um Rames Rodrigues, um Luciano do time de São Paulo, aí um Bruno Rodrigues do time do Cruzeiro, né? Para a gente estar ficando de olho aí em questão de arbitragem. Galera, eu quero falar agora de SG, tá? Quais são os, para mim, os três principais SG para essa rodada? O primeiro deles, eu já quero mostrar para vocês, é entre Flamengo e Santos. Então, eu vou pegar aqui as cinco últimas partidas entre o Flamengo e o Santos jogando fora, tá? O Flamengo jogando em casa, nos últimos cinco gols, ele tomou apenas em uma partida, tomou três gols, aquela sapecada do Atlético Paranaense. Porém, o Santos, tá? Nos últimos cinco confrontos, acabou furando quatro SG. Mas eu acredito muito aí na organização tática do Tite aí e o possível SG, sim, para esse confronto. Então, aí a gente vai ter peças interessantíssimas aí no time do Flamengo na parte defensiva. Outra SG que eu acho muito interessante, o segundo aqui, é o Atlético Mineiro e Fortaleza, tá? O Atlético Mineiro, ele acabou segurando, vamos ver aqui, segurando SG em um, dois, três dos últimos cinco confrontos, segurou três SG. E o Fortaleza fez gol em dois dos três SG, dos três jogos que jogou fora de casa. Então, aí a gente tem aí também uma estatística favorável para o Atlético Mineiro. E o terceiro confronto que eu quero mostrar para vocês aqui seria entre Goiás e Bragantino, tá? O time que eu vejo com mais potencial é o time do Bragantino, porém, o Goiás, nos últimos cinco jogos, galera, tomou gol em apenas dois, né? E o Bragantino, também, nos últimos três jogos, jogando fora de casa, ele aclamou tomando gol em apenas dois. Olha, ó, segurou o SG do Flamengo, segurou o SG do América e do Cruzeiro. Então, não acabou sendo vazado, né? Nesses três confrontos. No jogo contra o Santos e contra o Atlético Paranense, acabou sendo vazado. Mas eu acredito, então, aí, Juninho Capixaba, o Léo Ortiz, até mesmo o Cleito aí, né? Para quem quiser se diferenciar, é interessantíssimo aí para essa rodada. Bora lá, então, começar a escalar, rapaziada. Já tenho aqui, quero mostrar para vocês, eu já deixei um esboço para mim, assim, ó, uma estrutura, tá? O que seria estrutura aí para a gente começar a escalar? Já deixei montado, então, aí, né? O Ener Valencia e a Lampatrick, para mim, aí, é quase que unânimes para essa rodada, né? O América é um dos times que mais tomou gol. E o ataque do Inter, nessas últimas cinco rodadas, é o ataque que mais fez gols. Então, o Internacional que tinha problemas de fazer gol, acho que arrumou, né? Acho que abriu a torneirinha ali, começou a fazer muitos gols. Mas também é um time que toma muitos gols, então, a parte defensiva aí, eu não aconselho o time do Internacional. O Arrascaeta é um mito, né? E o Santos tem tomado muitos gols. Então, aí, o Arrascaeta pode aparecer aí com gol e assistência também. Assim como a Ayrton Lucas na parte defensiva, pensando no SG e também no que ele entrega ofensivamente. E o Maurício Lemos aí, né? O que ele está entregando aí na parte defensiva do time Atlético Mineiro. Já tendo, então, isso aqui, né? Como um esboço de time, vamos lá começar a escalar nosso time aí para o ataque. Então, aí, eu vejo algumas peças interessantíssimas, tá? Eu vejo essa dupla aqui do Galo, muito interessante aí. O Hulk, né? Que está jogando aí descontado, né? Ele está com um problema. Agora, não lembro muito bem se é tornozelo. Acredito que... Acho que é tornozelo que ele está com um problema. Ele está jogando descontado, né? Essas últimas partidas, nós temos ido para os jogos. Paulinho é o... Cara, é o homem gol dessa arena. Incrível, né? O que ele está fazendo aí na arena. É gol em quase todos os jogos lá na arena. E aqui a gente tem o Luizito Soares, que tem muito potencial para essa rodada. Muito potencial. Só que você tem que ficar de olho que é na questão de valorização, tá? O Luizito Soares está muito valorizado. Ele vai precisar fazer, pelo menos, ali, 19 pontos aí para não perder cartoleta, né? Então, o Luizito Soares aparece muito bem para essa rodada. O próprio Robson, tá? O Robson também, né? Nessa parte ofensiva do time do Curitiba, eu acho que ele aparece muito bem também. A mesma questão, muito valorizado. Os jogadores que mais pontuaram nessa rodada. O Pedro, eu quero deixar no nosso time, tá? Pela questão do pênalti, se estiver em jogo, ele provavelmente possa estar batendo. E também, né? Que o Santos toma muito gol de centroavante. O Santos toma muito gol de centroavante. Então, ele vai estar no nosso time junto com o Niro Valencia. E aí, nós vamos ter que encaixar uma segunda, uma terceira opção. Deverson, interessante para essa rodada também. Vasco também costuma tomar gol de centroavante. Mastriani, fica de olho no Mastriani. O Mastriani, o Internacional, sofre muitos gols. Mesmo jogando em casa, aí, Mastriani aparece muito forte para essa rodada. O problema é que os jogadores bons estão muito valorizados para essa rodada. Então, aí, só cuidado com isso aí. E eu acho que a gente pode focar, né? Nesses atacantes que a gente comentou aí, para essa rodada. E ali, galera, eu não vou deixar de fora, tá? O potencial que a gente tem aí, jogando contra um Fortaleza, né? O Hulk é o cara que bate pênalti nesse time aí. Não está tão valorizado assim. Então, vale a pena, vale a aposta. E mesmo o Paulinho sendo destaque nessa arena, mas o Hulk deve estar com uma vontade de fazer gol lá nessa arena. Então, aí, a gente vai colocar o Hulk para essa rodada. Mas, ó, cito aqui o Luizito também como uma alternativa muito boa para essa rodada. Na Meiuca, galera, temos aí sempre, né? Um Rafael Veiga. Mas eu acho que vai ser um confronto bem difícil. Então, vamos segurar ele, tá? Para quem quiser, é uma regularidade de pontuação de 3 a 5, 6 pontos em Ranieri. Assim como o Matheus Fernandes, que vai jogar fora com o Goiás, que vai ter que ir para cima, precisando ganhar. Gerson, eu acho interessantíssimo ir para essa rodada. Se quiser fazer a dobra com o Arrascaeta, o Gerson pode se dar. É muito bem, tá? Benítez, galera. Benítez aí também cabe muito para esse confronto. Cabe muito para esse confronto, tá? Então, o Benítez aqui, para mim, olha, é muito, muito forte aí. Porém, está valorizadíssimo. Vamos ver. Vitor Bueno aí com uma aposta, né? Acaba sendo interessante. Zarathio, tá? Voltando a jogar bem. Zarathio aí também, tá? É uma boa para essa aí. Fortaleza vai vir com seis titulares aí, que estão ou lesionados ou suspensos. Não, vamos estar para esse confronto. Então, cresce demais o potencial do Galo. Vila Sante, mesma coisa, né? Questão de regularidade. Assim como ele, o PP também aparece aí como alternativa. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aí interessante. Marcelino Moreno, tá? Atenção. Quem quer se destacar, fugir dos mais óbvios, cara? Marcelino Moreno é uma ótima opção, porque o Grêmio, ele costuma tomar gol de meio campo. O Grêmio é campeão. O Benítez fez 15 pontos na última rodada. Foi um jogão, né? Um jogo de muitos gols lá. E o Benítez, ele acabou fazendo 15 pontos. Então, cabe o mesmo aí para o Marcelino Moreno para esse confronto contra o Grêmio, tá? E nós vamos fazer uma apostinha nesse nosso time, tá? Nós vamos aí com o Marcelino Moreno. Pelo que o Grêmio entrega para meio campo. Vamos então para a zaga, rapaziada. Não vamos inventar muito, tá? Então, a gente tem aí uma zaga muito bem, novamente, né? Que é Gustavo Gomes e Murilo. Assim como Fabrício Bruno, tá? Eu acho interessante para essa rodada. Gemerson, eu não gosto muito, particularmente. Eu não acho ele boa opção. Cresce muito a parte defensiva aqui sem o Veguete. Sem o Veguete do time do Vasco. Acho que cresce muito aí o potencial de, de repente, um SG do time do Cuiabá. Então, o Marlon, ele parece aí muito bem para essa rodada. Assim como o Léo Ortiz. Interessante para essa rodada. E, propriamente, o Lucas Beraldo, tá? Tem que ver se o Arboleda vai para o jogo ou não. Se ele for para o jogo, eu prefiro um Arboleda. Mas aqui o Lucas Beraldo, ele parece muito interessante aí para essa rodada. Os demais confrontos, não vejo tanto potencial. Então, aqui, galera, nós vamos... Ou a gente vai de parte defensiva do Flamengo, com uma segurança. Aqui a gente já está com o Maurício Lemes. Ou a gente vai aqui com uma parte defensiva do Palmeiras. Tá difícil, tá difícil. Mas eu vou com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Então, aí a gente já está com três defensores. Um do Flamengo, um do Galo e um do Palmeiras. E, na lateral, pessoal, para a gente fechar, a gente tem aí um Juninho Capixaba, que a gente sabe que entrega. Guilherme Arana, com potencial muito grande para a rodada também. Assim como o próprio Wesley e Mike. Fazer um confronto mais difícil. Não vejo confronto de tantos gols em Palmeiras e Botafogo. Matheus Alexandre, também, tá? Um potencial muito grande para essa rodada. Bustos. Parte ofensiva, tá? Defensivamente, eu acho que o Inter toma gol. Então, cuidado. Mas é uma parte ofensiva muito interessante para essa rodada. Mas nós vamos fechar aqui com o Juninho Capixaba. A gente sabe que ele entrega, né? E, para fechar, galera, goleiro. Então, aí a gente tem um Rafael e Rafael Cabral. Eu acho interessante. Rafael e Rafael Cabral. O Everton, pelo que Botafogo entrega de scout para goleiro, também aparece interessantíssimo. Assim como o Everson, com potencial de SG. E Fortaleza, também, entrega. E, aí, a gente tem, também, um Rossi. Que a gente sabe que o Santos precisa muito da vitória. Então, ele não vai jogar recuado. Vai jogar, também, para cima. Vai ser um jogo aberto. E o Rossi pode acabar fazendo grandes defesas e um possível SG. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um hack com o Rossi. Deixa eu só limpar o filtro. Vou colocar aqui, também, contundido e suspenso. Para quem não sabe fazer o hack ainda, tu faz isso aí, tá, galera? Quem não vai para jogo, você coloca. Por exemplo, a gente tem o Walter, que foi suspenso. Ele não vai para jogo. Então, ele vai entrar no nosso time. E a gente vai colocar na nossa reserva. Agora, a gente vai lá. Volta lá para os prováveis. Opa, perdão. A gente volta lá. Deixa apenas aqui os prováveis. Refaz o filtro. E aí, a gente vai lá para o Rossi, que a gente quer deixar no nosso time. Fazendo uma dobra no time do Flamengo. E o restante, a gente diversificou aqui. Para mapear aí, né? Os melhores potenciais aí de cada time. Que a gente pensa que pode ser bom para SG. E para técnico, pessoal, olha só. Eu vejo aqui o Luiz Felipe Scolari. Muito bom para essa rodada. Eu vejo aqui o Eduardo Cudê, né? Com potencial de gols. Então, vejam interessante para essa rodada. E o Tite. Cadê o nosso amigo Tite? Aqui. O Tite aí. Com uma peça também interessante. E a gente vai com Tite, rapaziada. É isso. E o nosso banco de reserva, então, rapaziada. Ficou ali, né? Sem o goleiro. Então, a gente vai com o Rossi no gol aí. Com o Raque. Guilherme Arana. Fabrício Bruno. Zapele. E Deverson, pessoal. E Deverson. E agora, o mais esperado. Quem que a gente vai deixar de capitão para essa rodada, rapaziada? Quem que a gente vai deixar de capitão? E sim, eu vou mais uma vez com ele jogando em casa. Está com uma média interessantíssima de gols aí. Mesmo perdendo muitos gols, né? Mas ele cria muitas chances de gols. Isso é muito bom para atacante. E aí, a gente vai com ele. Enervalência, novamente, de capitão do nosso time aí, do JD do Cartola. Então, esse aí ficou o nosso time. O que vocês acharam do time do JD, rapaziada? Comente aí embaixo como é que vai ser seu trio de ataque. E também quem é que vai ser o seu capitão, né? Para a gente poder estar aí resenhando aí nos próximos vídeos aí. Meu agradecimento a todos que tiveram comigo até aqui. Nesse exato momento aí. Um grande beijo para todos vocês aí, que a gente tem aí uma excelente rodada aí de meio de semana. E claro, né? Um grande beijo no coração de cada um, porque nós estamos juntos a cada vídeo. Um beijo no coração de cada um. Até mais. Fui! Tchau! 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 Tchau!